No dia 25 de agosto de 1995, era inaugurado em Campo Mourão o posto 24 Horas. A obra foi entregue pelo então prefeito Rubens Bueno, acompanhado pelo ministro da Saúde, Adib Jateni, que veio especialmente atendendo o convite do prefeito. O 24 Horas, para a época, era algo novo no atendimento da população do município e, em especial, a população do Lar Paraná. Com o passar do tempo, o 24 Horas precisou ser reformado, ampliado, para receber a Central de Especialidades e o pronto atendimento. Um resultado muito significativo para a saúde da população de Campo Mourão, onde mostra que não foi só uma estrutura que foi mudada, e sim a forma de abordagem, a forma de atendimento, a forma de assistência aos pacientes. Começando, sim, por uma estrutura totalmente nova, com característica de clínica particular, que é como realmente nossos pacientes merecem. Mas também trazendo aqui especialidades para atender o nosso município, como também fisioterapia e os atendimentos como pronto atendimento, que é feito aqui ao lado. Então, uma unidade de saúde que faz agora 26 anos que está funcionando, foi remodelada, reformulada, mas não só como estrutura física, mas sim como assistência à nossa população. Sérgio Henrique dos Santos destaca os números de atendimento na Central de Especialidades e no pronto atendimento que atende das 7 às 23 horas. Aqui no Centro Especialidades, que é a parte da frente, que foi dividido aqui, acho que quem está assistindo aqui está vendo aqui atrás, tem todo um formato diferente para quem não conhece. Para quem viu aquele antigo 24 horas, isso ainda já não existe. É uma coisa muito mais nova, muito mais bonita, muito mais agradável. Aqui na frente já foram mais de 4 mil atendimentos em especialidades. ginecologia, obstetrícia, áreas da pediatria, fisioterapia, enfim, vários atendimentos aqui na área da frente, nas especialidades. Já na lateral, que funciona o pronto atendimento lá em Paraná, já foram mais de 17 mil pessoas atendidas desde quando inaugurou, que foi o ano passado. Então, esse atendimento é feito a pessoas que procuram das 7 da manhã às 11 da noite, de segunda a sexta, no caráter de pronto atendimento, não precisa ser agendado as consultas. Já aqui nas especialidades tem que ser agendado o posto que encaminha, as unidades de saúde que encaminham até aqui. Nesta data, 25 de agosto de 1995, era inaugurado em Campo Mourão, pelo então prefeito Rubens Bueno, o posto 24 horas no Grande Lar Paraná. Acompanhado do então ministro Jadib Jatene, Campo Mourão receberia o que é hoje revitalizado, o 24 horas que hoje passou em centro de especializações. Eu tive o prazer de acompanhar, na época eu fui vereador na gestão do Rubens Bueno e depois fui vereador por duas legislaturas com o Tauilo. Mas eu tive o prazer de acompanhar a solididade e a inauguração aqui do posto de saúde, um posto de saúde, 24 horas, que por sinal trouxe muitos benefícios à nossa cidade, trouxe muitos benefícios à Campo Mourão. Agora, hoje revitalizado é uma outra história, né? O senhor veio aqui juntamente com o prefeito Aulio Tezeli e com outras autoridades como o presidente da Câmara para ver o que ficou dessa marca e o que é hoje, né? Certo. Coração cheio de alegrias, de ver que houve progresso, que as pessoas se preocuparam com a saúde do povo e estou muito feliz e aproveito para cumprimentar o Tauilo e o Rubens Bueno mesmo, que eu fiz parte da sua gestão, sua gestão e duas vezes com o Tauilo. Hoje, completando 26 anos dessa instalação, viemos aqui fazer uma visita e ver como ficou o posto 24 horas. Está tendo várias prioridades agora para os munícipes de Campo Mourão. E hoje cheguei aqui, sinto muito feliz de ver a qualidade do trabalho que foi feito da reforma desse posto de saúde, da forma que estava e hoje está muito lindo. E quem ganha é a população, Félio. Quando você trabalha com dedicação e carinho, é a população de Campo Mourão que ganha. Quando o senhor fala da revitalização, porque a gente sabe que precisaria se fazer alguma coisa. E foi o prefeito Alito Ezele que teve essa capacidade de fazer essa reforma e ampliação. Com certeza. Veja bem, quando foi inaugurado foi na época do prefeito Rubens Bueno, há 26 anos atrás. E hoje nós estamos aqui novamente, junto com o prefeito Tauilo, para ver essa reforma e a forma que ficou. Quando nós assumimos a prefeitura em 2017, as postos de saúde 24 horas, estava abandonado, chovendo, goteiras. E muita coisa de ruim para a população que vinha aqui para fazer o tratamento médico, chegava aqui e não tinha condições para atendimento. Muitas pessoas reclamando, falando mal dos vereadores e do prefeito Tauilo. E de imediato já inaugurou a UPA lá na Asa Leste, que hoje atende com qualidade todos os munícipes de Campo Mourão. E agora, colocando, reinaugurando aqui, com toda a sua estrutura de reforma, qualidade de vida para a população. De parabéns o prefeito Tauilo e o Poder Legislativo de estar sempre junto ao prefeito. Olha, essa unidade, ela foi construída pelo prefeito Rubens Bueno, eu ocupava, era o vice-prefeito. E na época foi recurso do governo federal, na inauguração veio o ministro Adib Jatene. E era novidade para a região você ter a unidade de 24 horas para atender. Porque nós éramos dependentes dos hospitais e nem sempre nos hospitais as pessoas tinham atendimento quando procuravam. Muitas vezes faltava médico, muitas vezes tinha uma ocupação grande. E a ideia é de se criar isso aqui em Campo Mourão. Tanto é que várias cidades da região copiaram o mesmo modelo, né? E essa unidade, ela veio atendendo a população até o ano passado. Quando nós instalamos a UPA em Campo Mourão, a UPA passou um centro de referência. Passou a ter mais equipamento, passei a ter uma estrutura melhor, passou a atender mais a população. E nós resolvemos dar um destino para isso daqui. O que nós fizemos? Ampliamos o serviço. Mantemos o atendimento de saúde até as 11 da noite. E criamos as especialidades. Hoje nós estamos atendendo aqui a criança, nós estamos atendendo a mulher, a gestante. Nós estamos atendendo na fisioterapia também a mulher. E a ideia nossa ainda é aumentar o serviço aqui das especialidades, como atender o pós-Covid. Que muitas pessoas que saem do Covid saem com algum problema. Mental, questão de nutrição, da fisioterapia, cuidar outros cuidados médicos. Porque a gente queria escolher um local para isso. Então a unidade antiga, 24 horas, que foi construída pelo prefeito Rubens Bueno. Hoje ela vem prestando um atendimento para várias especialidades. Além do atendimento de saúde normal, que atende 200, 300 pessoas por dia, nós temos as especialidades que são agendadas. Então é um local que nós reformamos e que hoje presta um grande serviço para a Câmara Moral. E aí E aí E aí